Debaixo de uma forte chuva, o ar melancólico gera um contraste com a correnteza pesada do Akidoto, por onde o casal caminhava como se fosse um belo dia de sol no parque. Ao se aproximar das corredeiras, o homem diz que esse é o verdadeiro rio comedor de homens, se apoiando no braço dele. A mulher ao lado chama o sensei para ir embora, então eles amarram uma corda que ligava o pulso dos dois, e por isso o homem afirma que eles estarão juntos para sempre. De repente, um caminhão desgovernado surge na estrada lamacenta e atropela o casal. Nesse dia, um certo grande autor e sua amante deixaram esse mundo. Após essa tragédia, um homem acorda num santuário desconhecido e olha em volta com um estranho desinteresse por ter seu plano frustrado. Analisando a estátua de um anjo, ele supõe que esse seja o mundo para onde vamos após a morte, um lugar com um estilo bastante ocidental. Entretanto, uma mulher aparece e explica que esse não é o destino dos mortos. Se identificando como a guia para aqueles que descem a esse mundo, ela diz se chamar Anette. Segundo ela, o recém falecido foi escolhido para adentrar essa terra cercada pela escuridão, Zauberberg, para se tornar um herói que deve trazer a luz e a esperança. Sem mostrar nenhuma motivação com o que foi dito, o sujeito percebe que, em outras palavras, além de ter falhado no seu plano de tirar a vida ao lado da amante, ainda foi trazido para esse lugar estranho sem seu consentimento. Ao dar uma leve risada, ele põe a mão na cabeça e afirma que sua vida sempre foi uma grande vergonha. Sem tempo para o drama do rapaz, Anette avisa que ele tem uma missão urgente para cumprir. Porém, um herói tinha engolido trocentos sedativos para partir dessa para melhor. Desesperada, Anette desintoxica ele com sua magia, apesar de ele não ter gostado muito disso. A guia mandou o aventureiro levantar para cumprir seu destino de salvar esse planeta. Porém, o renomado autor não quer saber de heroísmo nenhum. Ele só quer bater as botas e ponto final. Enquanto a mulher se enfureceu a explicar que ele foi o escolhido, ele juntava os sedativos do chão e engolia alguns lentamente. Então ri de forma sarcástica e ressalta que não pediu para ser escolhido para coisa alguma. Anette questiona se ele foi visitado por um caminhão. E se lembrando do momento do acidente, ele diz que sim. Sendo assim, ela conta que aquele era o caminhão da seleção para o outro mundo. Passando por cima dos heróis que, dentre todos os depressivos que viveram no planeta Terra, apenas os que foram esmagados pela doce borracha do pneu poderão voltar do zero e construir uma existência que de fato vale a pena nesse mundo de aventuras. No entanto, na cabeça do autor, sua única chance de ser feliz era pulando naquele córrego com sua amada. E aquela elfa com chapéu de papa estragou tudo. Dito isso, ele pergunta quem são eles para decidir se alguém está infeliz ou não. Por dentro, Anette xinga o sujeito pela ingratidão. De toda forma, ela tem certeza que ele vai mudar de ideia quando dá uma olhada no status que ganhou nesse lugar. Porque todo ser humano que é trazido recebe a capacidade de exercer poderes sobre humanos. A questão é que assim que ela vê o status do sujeito, ele era um completo fraco, com um mísero ponto de vida além de estar envenenado. O cara era praticamente um cadáver ambulante. Pra não deixar por isso mesmo, a guia vasculha cada canto do status em busca de alguma habilidade especial que ela tenha deixado passar. Mas tudo que ela acha são maços de cigarro, sedativos e um caderno com caneta no inventário. Não tem jeito, de fato, o rapaz era um slime humano com câncer de pulmão. Não que tivesse desapontado, já que não tinha expectativa alguma. Mas o autor dá as costas e a não ser que vá embora. Com peso na consciência, Anette agarra o poço dele e pede perdão por tudo. Supondo que possam ter trazido um homem por engano. Levando em conta que o rapaz é extremamente fraco, ela deixa claro que ele não vai sobreviver nesse mundo. Mais uma vez, ele ri e responde que essa sempre foi sua vida. Seja no seu mundo original ou agora. Pra não deixar o humano na deriva, Anette pede pra ele ficar ali dentro por enquanto. Já que saiu, deixaria exposto aos vários perigos do exterior. Mas o sensei não espera viver. Muito pelo contrário. Ele não se importaria em abrir mão de tudo pra nunca mais existir. Dito isso, ele se vira e vai embora. Enquanto a guia observa com os olhos marejados que esse humano é diferente dos outros. Houve uma época em que Anette tinha orgulho de guiar habitantes do outro mundo. Recebendo um povo de braços abertos e se entusiasmando ao conhecer todo tipo de gente de uma realidade alternativa. Até que um dia ela recebeu um garoto presunçoso que era um daqueles funcionários explorados até o talo pela sua empresa. E a ideia de se tornar herói subiu a cabeça dele. Arrogante, o pivete tirava onda por cada coisa que fazia. E todas essas vezes, Anette se vê elogiando a performance do cara sem pensar que talvez ela tenha se tornado apenas uma puxa-saco de heróis. Ao invés de uma mulher que guia os representantes da luz nesse mundo. Logo pra reverter esse quadro, ela pede pro C.C. pelo menos arranjar uma profissão antes de partir. Então ele se vira com um sorriso de canto de boca e informa que já é um escritor nato. Nada mais e nada menos. Ele se despede da moça de orelhas bonitas e parte de vez. À medida que o portão do santuário se fechava, Anette teve certeza que estava esperando que esse homem chegasse. Ao invés de um sabiá ou um urubu, nesse mundo sobreviveavam os céus dragões ferozes e agressivos. Embaixo deles, na superfície, caminhava o escritor depressivo, que não entendia absolutamente nada do que estava escrito nas placas de direção. Como se não bastasse, ele não tem dúvida de que jamais encontrará um cafezinho por ali. Do nada, uma espécie de sistema interno alerta que o sujeito descobriu o marco Grandes Planícies de Estern, e isso rendeu cinco pontos de experiência ganhos. Com aquela enxaqueca dos infernos, C.C. pede pra voz parar de matutar dentro do ouvido dele. Porém, o sistema anuncia em seguida que ele subiu pro nível 2 usando uma barulhenta sinfonia heróica de fundo. A seguir, ele percebe a presença de uma árvore da morte que levava uma garota como refém, e ela implorava pela ajuda do aventureiro, presumindo que ele seja um, é claro. Contudo, o escritor não movia uma palha, apenas analisava que hoje é o dia dele conhecer pessoas com orelhas esquisitas. De qualquer forma, ele reconhece que mulheres prestes a morrer têm um diferencial no charme. Por isso, pergunta pra moça se pode escrever um romance baseado nela. Ela grita pra ser salva de novo, então ele finalmente nota que a garota precisa de uma mãozinha. Por isso, estende os braços pro alto pra pegar ela, mas sua altura não era o bastante. A garota pergunta se ele não tem alguma espada ou feitiço, mas na hora que ia responder, sensei também é agarrado pela árvore da morte. Mas pelo menos se alivia por ter sido pelo pescoço, porque isso cortava sua corrente de ar. Como não tem muito tempo de vida, ele diz que foi um prazer conhecer a senhorita, mas ela já não sente a mesma coisa, porque prazer é uma coisa que eles não terão quando a árvore usar a suquição e roubar a força vital dos dois. Em outras palavras, eles têm poucos minutos de vida. Pendurado pelo pescoço, essa é a notícia que em sensei pediu adeus. Portanto, conforme ia se sentir o mais fraco, ele cantava a canção Tchau, I have to go now, até que seu pescoço dobra pra frente nos momentos finais. Com isso, uma energia obscura saia do corpo dele e se alastrava pelos galhos da árvore da morte, até consumir toda a sua estrutura e causar uma explosão que liberta os prisioneiros. Enquanto o sensei lamentava por não ter batido as botas, o sistema anunciava que 300 de dano foram infligidos pelo veneno do aventureiro. Pra piorar sua enxaqueca, a sinfonia volta pra anunciar mais uma subida de nível. Curiosa com tudo isso, a garota gato questiona qual é desse cara, porque fingiu ser fraco, mas pelo que acabou de acontecer, ele guarda alguns truques bem sofisticados embaixo da manga. Porém, ele não responde a pergunta, apenas reflete que pela quinta vez pediu a morte, e a morte não veio. De certa forma, ele não sabe quem tá ganhando essa disputa. A garota diz que não sabe o motivo da depressão do rapaz, porém confessa tá feliz por ele ter sobrevivido. Então agradece pela ajuda, e convida ele pra ir até sua casa e pergunta o nome do aventureiro. Ele diz que é chamado de sensei, e quando o homem vê sua mão puxada pela garota, ele se lembra da hora da Sakichan, que disse a exata mesma coisa que a garota gato no momento em que os dois iam se matar. Pensando nisso, ele se questiona se Sakichan também veio pra esse mundo, enquanto repete o nome da sua amada uma vez depois da outra. Achando que o cara tava chamando ela por esse nome, a garota gato tenta corrigir ao contar seu nome verdadeiro. Mas tudo que sensei fazia era repetir o nome de Sakichan. Com a chegada da brisa, o escritor encontra o motivo pra viver no meio dessa insanidade. Acho que o velho ele vai encontrar Sakichan, onde quer que ela esteja. Com a corda vermelha amarrada no pulso, ele pretende reencontrar a mulher da sua vida pra que eles possam continuar o plano que deu errado da última vez. Enquanto isso, Anette suplica aos deuses de Zauberberg que protejam esse aventureiro, e que um dia ela possa se encontrar novamente com ele. Ao contrário do que esperava, a mulher tem seu desejo cumprido antes do que podia imaginar, porque era o CC abrindo a porta naquele exato momento. Empolgada, mesmo tendo conhecido o sujeito há 20 minutos atrás, ela corre atrás dele como se ele tivesse voltado da guerra após 4 anos de casamento. Até que a garota gato surge atrás dele e empaca aquele ânimo todo. Como não tem nada com isso, o sensei informa que tá à procura de uma senhorita chamada Sakichan, então a guia surta de vez a cada mulher a mais que vai entrando nessa história. Na maldade ou não, a Nette diz que não faz ideia de quem se trata, por isso o sensei parte em busca do seu objetivo sem nenhuma pista sequer. A gata dá aquela força e diz ter certeza que a moça tá em algum canto por aí, e como ainda falta bastante até a casa dela, a garota chama o companheiro pra fazer uma parada na cidade do castelo de Hoth. Dito isso, ela puxa o sensei pelo braço, então a Nette aparece na mesma hora pra dar uma lição na felina, ensinando que é um absurdo segurar a mão de um homem público. Inconformada, a gata pergunta por que essa mulher tá seguindo eles, mas a guia fica sem resposta. Com isso, a baixinha presume que ela tá de olho no sensei, deixando a Nette louca pra se justificar de todas as formas possíveis, ressaltando que seu trabalho é guiar os habitantes do outro mundo. Escutando aquilo, a gata descobre que o sensei não é desse planeta, então entende o motivo dele ser tão forte. A Nette fica confusa porque os status dele dizem o contrário, então a garota explica que o sensei matou a árvore da vida com um ataque só e salvou a vida dela. Imaginando que o fato dela ter sido salva criou um vínculo íntimo entre aqueles dois, a Nette começa a passar mal de enjoo com tanto ciúme, por isso se ajoelha e exala uma aura obscura em volta do corpo enquanto xinga gatuna. De fora da treta, sensei encontra uma cama perfeita pra ele e avisa que vai tirar uma soneca, e que é pra avisar quando eles tiverem chegado na cidade. Então ele se despede da Nette e da Tama antes de fechar o caixão. A garota gato reclama que esse não é o nome dela, fazendo a guia rir e jogar na cara da outra que foi chamada pelo nome certo. Logo a viagem começa de fato, com a Nette puxando o caixão do sensei por uma corda, essa que arrebenta de tanta força que a mulher fez. No fim da tarde, em um palácio residido em algum canto desse mundo desconhecido, uma jovem dozela observa a bela vista do mar a partir de uma varanda. Voltando ao sensei, as garotas estão arrastando o garoto há tanto tempo que a garota gato perde a paciência e manda ele andar com as próprias pernas, porém não obteve resposta. A Nette dá uma olhada pra ver se o sujeito bateu as botas, mas os status indicam que ele só tá tirando uma soneca. Como eles estão próximos do destino, a elfa pede pra Tama voltar a carregar o caixão, então a gata reclama de novo que esse não é o nome dela. Dentro do caixão, sensei sonhava em ter em seus braços novamente sua grande amada, Sek-chan, porque assim eles poderiam terminar o que começaram. Dentro de algum tempo, o grupo chega na cidade de Hoth, e o escritor começa a ter a real noção de que tá em um mundo completamente diferente. E isso atrai seu lado artístico com todas aquelas coisas que ele jamais imaginaria ver algum dia em sua vida. No meio disso, a Nette avisa que vai pedir uma audiência com o rei. Uma vez na sala do trono, o governante máximo de Hoth se apresenta como Thomas, ao lado da sua filha, Charlotte. O rei oferece os aposentos do castelo pro grupo passar a noite, o que provoca o sorriso dos viajantes, mas com uma condição. Como adora ouvir histórias de viajantes, ele adoraria que os aventureiros compartilhassem suas experiências e lembranças com ele. Levando em conta que acabou de chegar e não é o aventureiro mais proativo do mundo, sensei pergunta se é o bastante contar como é dormir num caixão, fazendo Thomas acreditar que isso foi uma ameaça de morte. Pra tirar o foco desse assunto, a Nette comenta que a princesa Charlotte é muito bonita, então além de agradecer pelo elogio, o rei informa que ela se casará em breve. Aliás, ele gostaria de pedir um conselho quanto a isso. Antes de explicar sobre o que tá falando, ele pede que entre dois homens na sala do trono. Logo, segundo o soberano, existem dois candidatos a ter a mão da princesa, sendo um deles o valente cavaleiro Gomes, enquanto o outro é Otto, o menestrel errante do amor. O rei conta que talvez devido à influência do rei demônio da ira, a atividade dos monstros aumentou recentemente. Levando em conta a sua idade, Thomas não pode lidar com essa grande ameaça sozinho, por isso um desses dois se tornará marido da Charlotte e o próximo rei, que enfrentará as ameaças contra a Hoth ao lado da futura rainha. No entanto, como a princesa ainda não escolheu qual opção vai querer, Thomas gostaria que os candidatos dessem um pitaco. Após refletir sobre essa questão por alguns segundos, sensei diz que não faz a menor ideia, até porque essa escolha vai decidir o futuro da princesa e do reino como um todo, e não deve ser jogada nas costas de viajantes estranhos que acabaram de chegar, e não são conhecidos por absolutamente ninguém. Para finalizar, sensei comenta que Thomas é um rei tirano horrível, e que não merece a coroa que carrega. Dito isso, as duas mulheres que acompanham o rapaz tentam amenizar a situação de todas as formas, explicando que esse cara veio de outro mundo, e não sabe como se comportar de maneira adequada nesse lugar. À noite, o escritor olhava para o exterior da janela do seu quarto com uma expressão melancólica, até que a Nettie acorda e pergunta se ele está tendo problemas para dormir. Na verdade, sensei confessa que nunca consegue dormir, e isso deixa a Elfa sem ter o que dizer por um instante. Gaguejando, ela pergunta quem é essa tal de Sakichan que ele sempre fala, mas antes que ele respondesse, o rabo da garota gato balança para fora do cobertor e revela que ela estava dormindo no colo do escritor esse tempo todo. Bolada com isso, a Nettie dá um esporro na garota por estar repousando nas coxas de um cavaleiro, enquanto a gata argumenta que estava se protegendo do frio, porque é isso que sua espécie faz. Ainda por cima, acusa a Elfa de estar com ciúmes, e por isso está dando esse xilique todo. No meio da discussão entre as duas, sensei sai do quarto para pegar um ar e resolve dar uma volta pelo castelo. Na mesma parte da varanda, que ocupa na maior parte dos seus dias, Charlotte contemplava a vista da água sob o reflexo da lua, e sensei chega comentando que a paisagem de fato é maravilhosa. Inclusive, o lago é tão belo que dá vontade de se afogar nele, segundo suas palavras. Charlotte mostra sua indignação perante essas palavras de morte, o que faz o garoto dar risada. Afinal, ela está bem mais preocupada com a vida dele do que ele mesmo, mudando de assunto, já que está preocupada com seu futuro e com o que vai ser do país, a Precisa confessa que não consegue escolher entre Gomes e Otto. O cavaleiro, ainda que tenha chegado no reino recentemente, já é querido por todos e se tornou uma autoridade entre os soldados, tanto que conquistou a confiança do próprio rei. A garotagem é que deve escolher esse guerreiro por esses motivos, mas por outro lado, Otto é seu amigo de infância. Sempre que ela se sentia deprimida, o menestrel cantava suas canções que aliviam a alma. Ao escutar isso, sensei ressalta que Charlotte é uma garota gentil que se preocupa com o pai, ao contrário dele. A vida do ator tem sido um desastre completo, com múltiplas tentativas de tirar a própria vida. Além de toda essa situação afetar ao máximo seus pais, durante toda a sua existência, sensei jamais pediu para que alguém escolhesse a forma como ele deveria viver. Dito isso, ele acredita que a princesa deve decidir por si mesma o que vai fazer ou se perguntar o que realmente deseja. No dia seguinte, o rei volta a reunir o grupo de viajantes na sala do trono para que eles testemunhem a decisão de sua filha sobre o casamento. A Nett ressalta que para o bem do reino, certamente a jovem escolheu Gomes, enquanto a gata acha que o músico combina mais com a princesa. No mesmo instante, Thomas pede para sua filha ficar diante do homem escolhido e fazer seus votos. Então ela se dirige lentamente até sensei, pega na mão dele e afirma que vai tirar sua vida junto a esse homem. Todos em volta entram em choque com a declaração, e a Nett chega a desmaiar. Charlotte explica que assim como disse ontem, outro cantava músicas para ela quando estava se sentindo deprimido. Mas quando pensou nisso, percebeu que ele também aparecia quando ela estava bem. Inclusive, ele encheu o saco a noite inteira com uma música nova. Fora isso, ela não quer casar com Gomes, porque o cara tem um cheiro meio forte. Desesperado, Thomas vai até a filha e pede para ela escolher um dos homens oferecidos. Porém, sua filha se impõe e denuncia a postura do pai, dizendo que ele quer obrigar ela a se casar, sem antes mesmo querer saber a opinião dela. Na verdade, a garota nem queria se casar, mas ninguém levou em conta os sentimentos dela, numa das decisões mais importantes da sua vida, exceto pelo escritor viajante. Sensei foi o único que escutou a princesa e perguntou o que ela queria fazer da vida. Diante disso, Gomes mostra o motivo de não ter um cheiro agradável ao passo que tira sua armadura e revela ser o Minotauro, servo do rei demônio da ira. O plano inicial do monstro era subir ao trono se casando com a princesa e depois entregando ao seu mestre, mas sua real identidade foi descoberta. Sensei pergunta para a jovem se ela percebeu que o cara era um monstro, mas ela só tinha sentido o fedor vindo dele, nada mais que isso. Constrangido com a conversa, o Minotauro dá um basta nos insultos e afirma que não precisa mais subir ao trono, por isso vai simplesmente matar todo mundo. Então, enquanto a garota gato tenta acordar a Nete, os guardas do reino atacam o monstro, mas todos são derrotados facilmente. Uma pilastra destruída com o soco do monstro quase cai na elfa, mas a gata salva ela em cima da hora. Para não deixar barato, ela contra-ataca com uma joelhada no rosto do touro gigante e mostra que não vai ser derrotada tão facilmente quanto os soldados. Otto toca uma melodia chamada Canção do Herói Sem Nome, fazendo a gata pensar que estava sendo fortalecida, mas a música não servia para nada, era só para incrementar a ambientação da luta. Por falar nisso, o Minotauro ataca sua oponente com seus chifres, mas ela desvia e volta a golpear o touro. Apesar da vantagem inicial, a gata é atingida pelo chifre do inimigo, que era extremamente forte e afiado. Aproveitando o poder dessa arma, o Minotauro anuncia que vai reunir toda a sua força na próxima chifrada, sem ser interrompida a luta chamando o monstro de vaquinha e pede para ele matar o mais novo casal do reino antes de tudo. Afinal, a princesa se livrou do pai idiota, e os chifres fantásticos da vaquinha parecem um caminho mais estiloso para chegar no além. Todos em volta entram em choque com a postura do homem, menos o Minotauro, que faria o que foi pedido com o maior prazer, para depois disso matar o rei. Todos nessa sala, depois todos os cidadãos do reino, e por fim, vai tacar fogo em tudo até que não reste nada. Enquanto Charlotte parece aflita com essa afirmação, Sensei responde que está tudo bem por ele, porque ele não vai estar vivo de todo jeito. Sendo assim, o Minotauro deseja que o casal aproveite a vida após a morte e parte para cima dos dois. Porém, à beira da morte, Charlotte desiste da ideia, e chorando, decide viver e proteger as pessoas desse reino. Escutando isso, Sensei comenta que a princesa era tão gentil quanto ele imaginava, e depois empurra a garota para tirar ela da reta do chifre, dizendo que ela não serve para ser sua parceira de morte em dupla. Nesse momento, Anete acorda e conjura uma forte barreira de luz que impede a passagem do Minotauro. A elfa afirma que jamais deixará o Sensei morrer enquanto ela estiver por perto. Além de bloquear o ataque, a clériga nível 18 consegue destruir o poderoso chifre do inimigo, e dessa vez até a garota gato se rende ao talento da colega. Chamando a gata de Tama mais uma vez, Anete pede para ela fazer a sua parte, então Tama dá uma investida do gato selvagem para cima do touro gigante. A força desse poder era tão grande que ele isolou a criatura daquele tamanho para fora do castelo, devastando a parede e arremessando ele no lago. Quando a adrenalina dá uma esfriada, Tama volta a virar a cara contra a elfa, agradecendo sem jeito pelo fato dela ter salvado sua vida. Anete sorri e afirma o mesmo, por isso também agradece por ter sido salva pela gata. Atrás das duas, Otto anuncia que vai transformar essa amizade em uma canção, mas Tama manda o cara fugir dali. Enquanto Charlotte observava a paisagem que tanto ama através do rombo na parede, seu pai se ajoelha perante a filha e pede perdão por não ter levado em consideração os sentimentos dela nesse momento tão importante. Aos prantos, o rei implora pelo perdão da princesa, que toca o ombro do pai e diz que a partir de hoje, ela quer ser ouvida quanto aos problemas do reino e sobre sua vida como um todo. Dito isso, os dois se abraçam carinhosamente e choram juntos diante da reconciliação. Sensei observa que não conseguiu morrer mais uma vez. Um dia depois, um soldado alerta sobre a chegada de monstros perto do portão sul, então a rainha manda sua guarda real exterminar a ameaça. Ao sentar no trono com sua coroa, ela lembra que o reino deve ser protegido e conta com seus homens pra isso. Então, todos os soldados se curvam e exaltam Vossa Majestade, Rainha Charlotte. Arrastando Sensei novamente, suas duas acompanhantes comentam sobre a ousadia da princesa ao se tornar soberana de Hoth, mas se preocupam com uma garota de 16 anos tendo que lidar com a dificuldade que é governar um reino e um povo. De olho na conversa, Sensei comenta de dentro do caixão que a garota escolheu isso pra si, por isso eles não devem se preocupar com nada. Por fim, ele ressalta que as mulheres prestes a morrer são lindas, mas as que se levantam com as próprias pernas são igualmente maravilhosas. Por falar nisso, enquanto o escritor é arrastado, Tama pergunta se não rola do cara andar com as próprias pernas também, já que é um fã desse tipo de coisa. Por outro lado, distraído, Sensei analisa a beleza do céu azul que ilumina suas profundas olheiras. Após uma longa jornada arrastando o túmulo do escritor depressivo, Tama já não aguenta mais e precisa de uma pausa pra comer alguma coisa. Quando ela para de puxar o caixão, Sensei dá as claras e pergunta se é hora de comer. A Nett dá um pão pro rapaz, então ele pergunta se tem tofu cozido, por acaso. A Elfa não faz ideia do que é isso, então o autor fecha a tampa do caixão enquanto ela anota o nome da comida pra procurar na próxima cidade. Indo em direção a Grun, terra natal da Tama, a Clériga analisa que eles devem chegar em alguns dias de viagem, mas antes ela gostaria de passar no templo Zwei-Ten, porque os habitantes de outros mundos chegam através de um dos quatro templos desse universo e de lá partem pro castelo do Rei Demônio. Porém, o objetivo do Sensei não é derrotar o Rei Demônio e sim encontrar Saki-chan. Portanto, eles precisam passar nesses quatro templos pra coletarem informações. Como o grupo vai ter que viajar o mundo inteiro pra fazer isso, Tama pergunta se a Elfa tá louca, mas na verdade ela só não quer que Sensei enfrente o Rei Demônio porque teme que ele fique em perigo, por mais que essa seja sua missão como guia. Diante disso, Tama comenta que a Clériga deve gostar bastante do humano, então ela tenta explicar que não é bem como a gata tá pensando, e sim que o Sensei mostrou a luz quando ela já tinha perdido a esperança no trabalho. Tama pergunta o que vai ser se a tal de Saki-chan foi a namorada dele, então a Nete confessa que tá acompanhando a jornada pra descobrir isso também. A garota gato se compromete a acompanhar o grupo, mas só até a cidade natal dela. Aliás, ela quer saber se vai rolar de entrar no templo, já que a Nete abandonou seu posto de trabalho, mas a Elfa garante que a sacerdotisa principal do templo Zwei-Ten é uma grande amiga e vai colocar eles pra dentro. Além disso, ela não abandonou o serviço sem aviso prévio, porque mandou seu familiar entregar a carta de demissão. Tama pergunta se é aquele bicho que tá comendo a cabeça do Sensei, então a Nete recolhe a criatura e descobre que ele nem ao menos fez o que foi pedido, por isso joga ele pra longe. Assustado, o morcego é consolado pelo homem, que entende que o familiar voltou pra sua querida mestra, mas que ela tá furiosa por conta do trabalho não feito. Seja como for, ele coloca o nome do familiar de Melos, o que deixa o bicho feliz da vida e rodopiando os céus. Com isso, o humano volta a dormir, enquanto a Nete tenta acertar que abandonou o trabalho sem avisar. De repente, Melos entra em desespero e começa a gritar, pra logo depois cair fora dali bem rápido. Ninguém entende o que tá havendo, até que uma ventania atinge o grupo e revela um dragão que sobrevoava até pousar na frente deles. As garotas pensam que não vão conseguir saírem dessa, até que uma garota surge atrás delas e manda Ryuka sossegar. Ao se aproximar da fera, ela recita algumas palavras no idioma estranho e acaricia o focinho da besta, que se acalma o som da voz da mestra. A Nete e Tama mal podem acreditar no que estão vendo, por isso perguntam o que é essa garota. Mas ao invés de responder, ela salienta que ali é um lugar muito perigoso. Ela reforça isso ao observar que tem um caixão atrás das garotas, o que significa que elas já sofreram uma baixa. Porém, Sesei dá as caras e pergunta se tá na hora do rango. As duas pedem perdão por isso, justificando que esse sujeito é meio excêntrico e que veio de outro mundo. Então a mestra do dragão, a descobrir que se trata de um estrangeiro, decide matar ele, porque seu objetivo é destruir todos os habitantes de outro mundo. Ao sofrer um ataque mágico, a Nete conjura um escudo que impede a passagem por alguns segundos. Mas logo a barreira se quebra, dando brecha pra magia destruir tudo em volta. Debilitadas, a Nete e Tama usam um pouco de fôlego que sobrou pra se erguerem e protegerem Sesei. Diante disso, a inimiga invoca outro feitiço, que atorou as oponentes e mostra a marca do Rei Demônio da Ira. Apesar do desespero de a Nete, Sesei se levanta e diz que já chega desse comportamento perigoso, porque o problema dessa dragão é com os habitantes de outros mundos, e não com essas duas locais. Dito isso, ele se coloca à frente da garota e diz que ele é a oponente dela, não aquelas duas, e que ela pode fazer o que quiser, porque ele tá preparado pra morrer a qualquer instante. Sendo assim, sem hesitar, a garota atravessa sua mão no peito do humano e acaba com a vida dele. Após isso, enquanto vai embora, ela revela que seu nome é Waldalia, e deseja que o ser de outro mundo finalmente descanse em paz. Apesar disso, Sesei se levanta e reconhece que o Waldalia possui um ódio profundo. Aliás, ele mesmo já quis perfurar alguém, chegando ao ponto de enviar uma carta pra ameaçar essa pessoa. Naquela época, ele se perdeu dentro do próprio ódio, e uma vez que conhece esse sentimento, presume que essa garota tá passando pela mesma coisa. Dito isso, ele passa a mão no rosto de Waldalia, que tá chocada ao presenciar aquela cena como se estivesse na frente de uma aparição, ou alguma espécie de morto-vivo. Sesei observa a tristeza nos olhos da garota e pergunta pra ela o motivo, mas Waldalia decide meter o pé dali o quanto antes, por isso chama a Ryuka pra levar ela embora. Já nas alturas, no Lombo do Dragão, ela se pergunta quem diabos é aquele homem. Dias depois, na região de Donnerstagg, a principal sacerdotisa do templo is waiting, escuta alguém bater na porta debaixo de um temporal. Ao abrir a porta, Isha vê um familiar assumindo o formato de um tapete voador, e carregando o homem e duas mulheres feridas. A sacerdotisa reconhece a Nettie em meio aos três e segura ela no colo, mas a clériga avisa que o maior problema é o rapaz. Com isso, a responsável pelo templo pede que todas as poções de cura sejam trazidas, além de todos os sacerdotes disponíveis. No dia seguinte, todo remendado, o sensei aproveita a bela tarde de sol pra passar no mercado e tomar um gole de um veneno que tava sendo vendido em uma das barracas do mercado de rua. Tama questiona como o sujeito tem coragem de fazer isso logo após ser curado de forma milagrosa, e ele responde que se recuperou tão bem que chegou a se sentir mal. Independente da besteira que o homem falou, Tama dá um tapa no frasco e derruba ele no chão. Logo ali, a Nettie agradece pela ajuda da amiga sacerdotisa e jura que vai recompensar ela de alguma forma. Fora isso, ela pergunta se a amiga conhece um ser de outro mundo chamado Saketian, mas Isha não sabe de quem se trata. Por falar nisso, Isha questiona o motivo da colega estar viajando com um habitante de outro mundo, ainda mais por ter deixado o emprego sem avisar. De toda forma, a sacerdotisa ficou aliviada quando recebeu essa notícia, porque sempre achou que a Nettie era pura demais pra um trabalho como esse. No entanto, viajar com um humano transferido é algo muito questionável, porque os transferidos são conhecidos por seu caráter duvidoso, sobretudo quando recebe um dom pra enfrentar o rei demônio, porque geralmente essas habilidades poderosas sobem a cabeça dos humanos e fazem eles ficarem extremamente vaidosos e egocêntricos. Nesse meio tempo, sem mais nem menos, um rapper chamado Kotaro convida as elfas pra se divertirem com ele enquanto lança um flow contagiante. Sua habilidade super poderosa é a produção em massa, que multiplica dinheiro infinitamente e ele tá disposto a gastar parte dessa grana com as duas. Após expulsar o rapper na base da ignorância, Isha usa aquele humano como exemplo pra ilustrar como os transferidos são, mas a Nettie explica que Sensei não é que nem os outros. Quanto a isso, Isha já sabia só de olhar pra cara desse sujeito, porque certamente é a face de um homem destrutivo, por isso ela acredita que esse humano vai arruinar a vida da amiga sem insistir em viajar ao lado dele. A questão é que Sensei mudou a vida de a Nettie, e ela entende que não seria quem é agora se não tivesse conhecido ele. Falando no diabo, Sensei aparece pra pedir uma grana pra comprar remédio, e enquanto dropa uma peca de moeda na mão do sujeito, a Nettie ressalta que esse cara não é destrutivo de jeito nenhum. Apesar de achar que ele já destruiu a própria Nettie, Isha questiona qual é o dom que esse transferido tem, já supondo que não deve ser nada demais, já que o grupo deles foi derrotado com facilidade. Então sua amiga explica que ele não tem poder nenhum, mas ainda assim arriscou a própria vida pra salvar ela e Tama perante o Rei Demônio da Ira. Em choque, Isha quer saber que história é essa, porque o Rei Demônio da Ira foi destruído por outro transferido há uma semana atrás. Enquanto isso, em um castelo sombrio, um homem diz pra um dragão que ele pode latir o quanto quiser, porque seu dono não voltará. Sentado no trono sangrento do Mestre da Fera, esse homem avisa que já lidou com ele. Nas proximidades do castelo, o Alderia supõe que seu pai tá lá dentro. Ao saber que o Rei Demônio da Ira já tinha sido destruído, Tama também fica assustada, e a Nettie acha que isso finalmente vai trazer a paz de volta a Zauberberg. A mulher gato comemora, mas questiona quem era então aquela garota com o dragão. Além disso, o próprio Sensei chegou há uma semana atrás, e se o perigo já tinha sido eliminado, não fazia sentido trazer o outro transferido pra cá. Nesse instante, Sensei rasca as folhas onde tava escrevendo e deita no chão, pedindo pras garotas escreverem na lápide dele, que é que jaz um escritor que não escreve. Tama pergunta o que ele tava aprontando. Então, Sensei explica que tentou traduzir em palavras suas vivências nesse novo mundo, mas até agora, fracassou em tentar escrever qualquer coisa que seja, por isso tá entrando em desespero. Esfregando as mãos, a Nettie pergunta como o ator descreveu o primeiro encontro deles dois, mas gela ao saber que o cara não citou uma palavra sobre ela. Por outro lado, quando conheceu Aldiria, ele sentiu uma onda de criatividade, e por isso não entende o motivo de estar empacado. Diante disso, a Nettie chama o sujeito pra dar uma volta na cidade e relaxar um pouco, além de que ela já tava pensando em comprar algumas coisas pra ele. Dita e feita, a Elfa carrega o humano pro mercado e dá pra ele uma armadura do tamanho de um Megazord, porque não quer mais saber dele sendo perfurado no peito por alguma mão boba. Sem conseguir andar dentro da armadura, Sensei recebe seu elmo no final, a Nettie pede pra ele não ir a lugar algum sem elas, mas ele acaba ficando pra trás quando elas seguem um rumo. Isha tava passando por ali e acaba tomando um susto do homem de armadura, então ele explica que tava buscando um novo estímulo na cidade. Aproveitando que se encontrou com o escritor, a Elfa avisa que a partir de hoje a Nettie ficará com ela, porque a jovem acaba confiando demais nas pessoas, e Isha tem certeza que o transferido vai arruinar ela de alguma forma, Sensei avisa que a clériga não é um pássaro na gaiola, por isso pode decidir o que quer fazer da vida sozinha. No meio dessa discussão, surge um transferido que atrai os olhares de todas as pessoas em volta. Mandando flow, Kotaro anuncia a chegada do homem criado pelos céus pra estar acima de todos, e seu nome é Suzuki. Logo o transferido campeão chama o povo de Veil e avisa a todos que o rei demônio da ira foi derrotado, por isso a paz reinará novamente nesse mundo. Por falar nisso, todos devem essa paz aos transferidos que trouxeram a vitória, e é por essa razão que Suzuki anuncia a grande era dos heróis, que será governada por eles. Nesse meio tempo, Kotaro aponta pra Nettie e denuncia que foi a elfa que foi violenta com ele. Diante disso, Suzuki se aproxima da clériga, enquanto questiona como ela é capaz de agir contra o herói que trouxe a paz de volta às Alba e Berg. Ao chegar na frente dela, o transferido coloca a mão na cabeça da elfa e pede pra ela ser uma boa garota. Logo depois, em meio à cidade de Veil em chamas, Sensei encontra inspiração pra escrever sua obra-prima. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, belê? Valeu galera, se cuidem!